Boa noite a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo É um prazer estarmos aqui novamente Faço convite a você que está em sua casa Está nos ouvindo Há cadeiras aqui, há espaço para você Se você assim desejar E no final desse culto, se você desejar uma oração Seja o que for Que você necessitar nessa noite Deus está aqui para te ouvir Basta você pedir Eu vou começar Lendo uma escritura Que inclusive já foi citada aqui Que fica em Atos No capítulo 2 Versículo 38 Atente a isso aqui No programa de rádio que nós acabamos de ouvir Na voz do pastor Joaquim Gonçalves Ele disse Esse não é um programa de rádio comum E eu digo para vocês hoje Que esse não é um culto comum Talvez você já tenha ido em alguma igreja Talvez você tenha Sua religião Seja qual for Mas esse não é um culto comum Não pense isso É algo diferente Talvez você diga Não, mas eu ouvi falar de Jesus Cristo já Já ouvi falar de Deus Mas é algo diferente Por que que é diferente? Porque é a palavra como ela é Hoje as pessoas têm pregado um evangelho em parte Um evangelho fragmentado E nós estamos aqui Para falar para você De um evangelho pleno Um evangelho completo Como ela é A palavra como ela é Aqui em Atos 2.38 Ele diz assim Na palavra diz assim E disse-lhes Pedro Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome de Jesus Cristo Para perdão dos pecados E recebereis o dom Do Espírito Santo Ao vir aqui O irmão me disse Que eu teria 10 minutos Para falar Então eu serei breve E eu queria tomar Inclusive esse assunto Para que você entenda Compreenda um pouco melhor Sobre O que nós estamos fazendo aqui E a importância Que essa palavra tem Para cada um de nós E tem também para você Eu gostaria de Te fazer uma pergunta E que você respondesse Para mim Em sua mente No seu coração Meditasse um pouco Seja aí na sua casa Ou vocês que estão aqui também O que é o tempo? Você sabe o que é o tempo? Talvez você me diga Não, o tempo é É as horas O tempo é as horas É o relógio O tempo é isso Mas o tempo tem Muito mais a ver Do que isso Não é só isso Isso também faz parte do tempo Os minutos Os segundos As horas Mas É comprovado Isso cientificamente Não estou falando aqui No sentido de religioso Não de religião Não, é comprovado Que nós estamos Em uma dimensão E nessa dimensão Ela é composta Por luz Matéria E o tempo E também tem Outra Outra parte Dessa dimensão Que ficam As ondas sonoras A TV O rádio Tudo isso A luz São os raios de luz Como tem esses refletores aqui As lâmpadas Que iluminam a rua E a matéria Aquilo que nós pegamos Aquilo que nós podemos ver Tudo isso E o tempo A gente pode sentir Sentir o efeito do tempo Mas a gente não pode ver Tem muita gente que diz Eu vejo o tempo passado Mas Ele não pode ver literalmente o tempo Ele pode sentir O efeito do tempo Nesse tempo Existem os efeitos Quais são eles? A velhice O apodrecimento O efeito do passado No presente O efeito do presente No futuro E também a morte A morte também é um efeito do tempo E mais do que isso? Não temos só efeito Nós temos também sentimentos Nesse tempo Que é o amor É o ódio É a tristeza É o arrependimento É todas essas sensações Que nós temos Esses sentimentos Aqui nessa dimensão tempo E existe uma lei Nessa dimensão tempo Que é plantar E colher Tudo que você planta Você colhe Se você planta amor Você colherá amor Se você planta dor Um dia você colherá dor De alguma forma Se você planta morte Um dia você colherá morte Se você fuma Um dia você colherá o câncer Se você bebe Um dia você colherá a cirrose Isso se você não parar Não é verdade? Você está plantando algo E um dia você vai colher Ao vir para cá Eu estava vindo com o irmão Cosmo O irmão Josué Que está na câmera também E a gente veio de bicicleta E eu acabei me esforçando Um pouco mais do que eu deveria Eu não sou uma pessoa forte E me esforçando dessa forma Eu não tenho essa capacidade Eu acabei me sentindo mal Ou seja Eu plantei muito esforço E colhi um mal estar E tudo aqui nessa terra Nesse tempo Que a gente está vivendo É assim Você vai plantar E você vai colher Você não pode fugir disso Você vai morrer Você não pode fugir disso Você pode me dizer Que tem plantas Para daqui a 5 anos 4 anos Para a sua velhice Quando você ficar velho Sua aposentadoria Isso e aquilo Mas uma coisa é certa Um dia você se encontrará Com a morte E eu gostaria de fazer Outra pergunta Você crê em Deus? Você realmente crê em Deus? E se você não crê em Deus O que eu vou dizer agora Também é para você E talvez até principalmente Para você Porque você já deve ter pensado nisso Em algum momento na sua vida Em algum momento na sua vida Você já deve ter pensado nisso Você acha que a vida Ela é só aqui É só essa vida Será que teria tanto sentido Viver para morrer? Porque essa vida Que nós temos Ela é para morrer Você come Mas é para morrer Você dorme Acorda Para morrer Você bebe água Para morrer É isso Você vai morrer um dia Mas Para essa sua pergunta Que você já deve ter tido Ou se você nunca teve Eu me fiz aqui agora Há uma resposta A vida não é só aqui Há uma outra vida É uma vida eterna Essa vida eterna Ela também tem efeitos Ela também Tem uns sentimentos Verdadeiros Claro Não mais esses de tristeza De dor De morte Não Isso não existe mais Essa vida eterna É a vida com abundância É nunca mais sentir uma dor É nunca mais chorar É sentir um amor Um amor profundo Não é esse amor falso Que você ama É amor de altos e baixos Essa paixão Não é um amor verdadeiro Um com os outros Você poder olhar nos olhos De outras pessoas Que estarão lá E vivendo essa vida eterna E sentir um amor verdadeiro E como que eu posso Obter essa vida eterna? É exatamente por isso Que nós estamos aqui Não de nós mesmos Mas o Senhor Jesus Cristo Está aqui te oferecendo Uma vida eterna Está te oferecendo Uma vida eterna Que você vai viver Em uma cidade Com ruas de ouro Com muro de jaspe Na verdade Com um portão Veja só O portão principal Dessa cidade É feito de pedras preciosas Não é esse ouro Falso que a gente vê por aí Não é uma prata suja Não é algo verdadeiro É isso que ele tem Te proporcionado Mas como que você vai fazer Para obter Essa vida eterna? Eu vou te mostrar Dentro das escrituras Como que você faz Para obter Um dos segredos Para obter Essa vida eterna Eu não estou falando Aqui em palavras minhas Certo? Isso é o que está Na escritura Aqui em São João No capítulo 5 Versículo 24 Ele diz Isso Jesus Cristo dizendo O próprio Senhor Jesus Cristo Na verdade Na verdade Eu digo Que quem ouve A minha palavra E crê Naquele que me enviou Tem a vida eterna E não entrará Em condenação Mas passou Da morte Para a vida Veja Essa vida aqui É para morrer Como eu disse Mas essa vida Que ele está falando É a vida eterna E ele diz Em verdade Em verdade Eu digo Que vem a hora E agora é Em quem os mortos Ouvirão A voz do Filho de Deus E os que A ouvirem Viverão Se houvesse Algo melhor Para eu te oferecer Aqui nessa noite Se o dinheiro Fosse melhor que isso Eu estaria aqui Te oferecendo dinheiro Se um carro Fosse melhor Do que essa vida eterna Eu estaria aqui Te oferecendo um carro Mas não é Esse é o melhor Que existe para você Esse é o melhor Que existe para nós É a vida eterna E Deus tem te proporcionado Nessa noite Não é uma pregação comum Não leve para esse lado Isso é palavra De vida eterna E Deus está te chamando Nessa noite E mais uma vez Como ele tem te chamado Todos os dias Mas hoje Está mais evidente Para você E você também Tem uma resposta A dar ao Senhor Jesus Cristo Então Você rejeitará Essa vida eterna? Você tem que pensar nisso Não rejeite Ao Senhor Jesus Cristo Não estou falando isso Porque quero ver você morto Muito pelo contrário Eu quero que você viva Que estejamos juntos Naquela cidade Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Amém